Aqui do canal Pretz FC para falar a respeito do São Paulo. Primeiro, a respeito de Júlio Cazares, reeleito para mais três anos à presidência do São Paulo. O Cazares assumiu, depois do Leco, uma situação financeira muito difícil, tinha tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, já vinha de uma semifinal de Copa do Brasil com o Fernando Diniz, mas aí não sei o que aconteceu, o time degringolou e acabou não indo bem. Aí ele contratou o Crespo, foi campeão paulista, mas o time quase caiu naquela ocasião. No Brasileiro veio o Rogério Senna para arrumar as coisas. Depois, São Paulo foi vice-campeão paulista em 1922 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, onde esperava ter ganho, além, é claro, de semifinalista da Copa do Brasil. E no Brasileiro, de novo, lutou para não cair em 1922. Em 1923 começa com o Rogério, o Rogério sai, depois cai para o Água Santa nas quartas de final do Paulistão, e aí vem o Dorival Júnior para levar o time ao título inédito da Copa do Brasil, caindo nas quartas da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha pífia novamente. Mas o título da Copa do Brasil, ele é o símbolo dos três primeiros anos da gestão Casares, porque foi um título inédito, São Paulo nunca tinha ganho, um título nacional importante e que traz o São Paulo, de novo, com muito respeito para os seus adversários. Do ponto de vista técnico, isso foi muito bom. Um título paulista e um título da Copa do Brasil, além de um vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mesmo sendo amassado pela Independente Del Valle. O que aconteceu? O Casares foi aclamado, praticamente. Teve a eleição normal, porque poderia haver um candidato de oposição, não houve. Aliás, a oposição do São Paulo é falida e o Casares foi aclamado e reeleito com 192 votos. O São Paulo é um clube antidemocrático. Quando que o Inter elogiou o seu presidente com 15.994 votos, de 29 mil, quase 30 mil eleitores participantes, colégio eleitoral era de 58 mil, 30 mil votaram lá no Inter. No São Paulo, Casares foi reeleito com 192 votos, num conselho deliberativo que tem 160 conselheiros vitalistas. Isso é uma piada no São Paulo. O Casares chegou dizendo que vai continuar estancando a sangria financeira, mais ou menos, porque já são nove empréstimos bancários e ainda a dívida com os jogadores em direitos de imagem. Quer dizer, as coisas não estão tão tranquilas assim. Mas ele já disse que se precisar sacrificar o clube financeiramente, isso depois da Copa do Brasil, lá em setembro, dia 24, ele vai fazer para que o time faça uma grande Libertadores da América. Vamos acompanhar como que ele vai equilibrar finanças com o futebol em mais três anos de gestão. Quem vai ficar é o Rames Rodrigues, que deu uma entrevista para o Renato Peters do Globosport.com dizendo que não sabe se fica, tem contrato, mas o futebol é muito dinâmico e tal. Mas o Casares já disse que ele fica e o Dorival Júnior também. Conta com ele considerando o Rames um grande jogador. Eu conto com o Rames. Na maioria das vezes em que ele retornou da seleção, ele infelizmente veio com um problema agravado, pequenas lesões que dificultaram consideravelmente ele estar nos treinamentos com o nosso grupo, tanto é que mesmo ao retorno da seleção, depois de quase 10, 15 dias aí, ele ainda continua, entrega ao departamento médico. Então, não é surpresa, cada um fala aquilo que deseja, eu respeito sempre, mas eu conto com o Rames para a temporada seguinte, sim. É um grande jogador, foi avalizado por todos nós, de um modo geral, e eu espero que ele tenha um 2024 ainda melhor do que o foi em 2023, que ele possa desenvolver já desde o início, na pré-temporada, até porque ele tem contrato com a gente, e é natural que todos estejam contando com a permanência de um grande jogador como ele. Esse Dorival Júnior, que foi um símbolo também do ano de São Paulo, porque quando ele assumiu, São Paulo estava em um ambiente muito difícil, muito duro, e ele recuperou a autoestima do elenco, levando o time à conquista da Copa do Brasil. Lucas, que deve renovar seu contrato por mais três anos, esse sim, foi a melhor contratação da temporada, junto com o próprio Rames, mas o Rames ainda não jogou bem, enquanto que o Lucas virou um símbolo da conquista da Copa do Brasil, ao lado do Caleri, e de toda a raça também do elenco palmeirense. Eric já foi anunciado, atacante que veio do Ceará, e o Luiz Gustavo vai ser também volante, que estava no futebol do exterior, e já participou da Copa do Mundo de 2014. São Paulo ainda busca mais dois ou três reforços, será que o Ferreira vem atacante do Grêmio, já que o São Paulo quer muito um atacante, se bem que veio o Eric também, mas e aí? Será que veio o Ferreira também? Ou mais um jogador de meio de campo? Ou mais um segundo volante? Caso o Pablo Maia seja vendido. Vamos aguardar. O certo é que o São Paulo será forte na próxima temporada. Uma nota para os três primeiros anos da gestão casal, juntando tudo, tudo. Seis. Acho que seis é uma boa nota. Vamos aguardar os próximos três anos, onde o São Paulo sempre tem que ser protagonista no futebol brasileiro. Canal Pretz FC no YouTube, um grande abraço, saúde para todo mundo, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.